Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, hein? É a liturgia veiculada em todas as celebrações. É uma só. 25 de abril de 2021, domingo da quarta semana da Páscoa, a cor litúrgica e branca, no rito da celebração, temos o glória, o creio e a quarta semana do saltério. Antífona da entrada. A terra está repleta do amor de Deus. Por sua palavra foram feitos os céus. Aleluia! Salmo 32, versículo 5. Quinto, oração do dia. Deus, eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo 4, versículos do 8 ao 12. Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, Chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Vamos agora ao Salmo responsorial, o Salmo 118, versículos 1º, 8º, 9º, 21º a 23º, 26º, 28º, 29º, Refrão 22º. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Repetamos! A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Vá, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. É melhor buscar refúgio no Senhor, do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor, do que contar com os poderosos deste mundo. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Vá, dou-vos graças ao Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Bendito seja em nome do Senhor aquele que em seus átrios vai entrando. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto. Com louvores, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna. É a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Repitamos. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Segunda leitura. Leitura da primeira epístola de São João. Capítulo terceiro, versículos do primeiro ao segundo. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu. De sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conhece o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus. Mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Amém. João capítulo décimo, versículo quatorze. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo décimo, versículos do onze ao dezoito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário, que não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi de meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora à interpretação de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini arroba novaalianca.com.br A liturgia comentada. Tenho ainda outras ovelhas. João capítulo 10, versículos do 11 ao 18. Nosso espírito de corpo é muito forte. Experimentamos uma inclinação natural a nos fechar em pequenos grupos, igrejolas, frequentadas exclusivamente por gente que se parece conosco. Mesmo a pele, mesmo o idioma, mesmo o credo, mesmo o jeito de rezar. Que pena! Jesus, o bom pastor, diz com todas as letras que ele tem outras ovelhas em outros apriscos. E seu anseio profundo manifestado claramente em sua oração antes do Getsemane é que todos sejam um. Aliás, seu exemplo não deixa nenhuma dúvida a esse respeito. Jesus curou judeus e samaritanos. Atendeu aos patrícios e aos gowin. não judeus como o centurião romano e a Ciro Fenícia com sua filha endemoniada. No início da igreja, no início da missão evangelizadora, ainda havia gente da casa pensando que a Boa Nova seria anunciada exclusivamente ao povo escolhido. Aí, a visão da toalha, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, ensina a Pedro a não chamar de impuro o que Deus tinha purificado. E logo, o Império Romano, helenizado, ouvia a pregação de Paulo desde Atenas até a Espanha. Após o Conselho Vaticano II, não podemos mais hesitar a respeito deste ponto. O anseio ecumênico corresponde a um íntimo desejo do Senhor Jesus. Não podemos ignorá-lo nem combatê-lo. Seria mais uma traição. Claro que isto é difícil. Se fosse fácil, já o teríamos feito. Ainda que no Brasil perdure a guerrinha entre denominações cristãs, há sinais de aproximação que trazem alegria e esperanças. em 1999, luteranos e católicos assinaram um acordo a respeito da justificação pela fé. Grupos católicos e pentecostais se reaproximam de muitos países. Os 14 patriarcados das igrejas ortodoxas estarão reunidos, estiveram, no caso, reunidos em 2016 em Istambul para o Conselho Pan-Ortodoxo, reunião que não ocorria desde o ano 787 d.C. Não faz muito tempo, maio de 1995, saudoso Papa João Paulo II publicou uma encíclica sobre o empenho ecumênico Ut Unum Sinc. Ali, o Papa lembrava os mártires não católicos que deram sua vida pela fé em Jesus. Esses nossos irmãos e irmãs irmanados na generosa oferta de suas vidas pelo reino de Deus são prova mais do que significativa de que todo elemento de divisão pode ser vencido e superado com o dom total de si mesmo à causa do Evangelho. E mais, os crentes em Cristo não podem permanecer divididos se querem verdadeiramente fazer frente à tendência do mundo a tornar vão o mistério da redenção, os cristãos devem professar juntos a mesma verdade sobre a cruz. O mínimo que podemos fazer é intensificar nossas orações pela unidade dos cristãos. Orai sem cessar, irmãos e irmãs, que todos sejam um, ó Pai, como tu estás em mim e eu em ti. João 17, versículo 21. Vamos agora ao santo do dia. Eu quero dizer antecipadamente que vocês podem utilizar à vontade os textos e imagens que estão nos meus endereços eletrônicos. O blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio canal no youtube pauloroberto maciel instagram pauloroberto maciel seis barra foi jesus quem mandou ir de pelo mundo e evangelizar e que de graça recebestes deem também de graça então usem a vontade o texto a seguir foi escrito pelo padre evaldo césar de souza ele é missionário redentorista ele pertence à congregação do santíssimo redentor padre evaldo sua bênção santo do dia vinte e cinco de abril são marcos evangelista marcos era judeu da tribo de levi filho de maria de jerusalém segundo as biografias que existem segundo os historiadores ele teria sido batizado pelo próprio são pedro e fazia parte de uma das primeiras famílias cristãs de jerusalém ainda menino quando viu sua casa se tornar um ponto de encontro e reunião dos apóstolos e cristãos primitivos segundo a tradição foi na sua casa que cristo celebrou a última ceia onde instituiu a eucaristia e foi nela também que os apóstolos receberam a visita do espírito santo após a ressurreição a ressurreição de cristo mais tarde marcos acompanhou são pedro a roma quando o jovem começou então a preparar o evangelho escreveu o evangelho por volta dos anos 60 sendo esse o mais antigo dos quatro em roma prestou serviços também ao apóstolo são paulo em sua primeira prisão são marcos depois da morte de são pedro e são paulo viajou para pregar em chipre na ásia menor e no egito especialmente na alexandria onde fundou uma das igrejas que mais floresceram ele foi martirizado no dia da páscoa enquanto celebrava a missa mais tarde as suas relíquias foram trasladadas pelos mercadores italianos para veneza cidade que é sua guardiã e que tomou são marcos como padroeiro o evangelista é representado como um leão o evangelista é representado com um leão aos seus pés reflexão são marcos que na igreja primitiva faz um lindo trabalho missionário evangelizou pela ação do espírito santo comunidades muitas comunidades marcos é conhecido por ter sido agraciado com o carisma da inspiração e vivência comunitária e por ter escrito o primeiro dos evangelhos louvemos a Deus pela vida deste grande santo que nos garantiu a perpétua memória de nosso salvador jesus cristo é preciso abrir a bíblia amigos e amigas e encontrar com jesus através das palavras de são marcos que tal render louvores a são marcos pela leitura orante do seu evangelho eu inclusive já gravei o evangelho de são marcos e coloquei nos meus endereços eletrônicos vai lá no youtube paulo roberto maciel e coloque evangelho de são marcos você vai encontrar eu gravei por capítulos oração louvado seja nosso senhor jesus cristo que deu ao seu discípulo marcos a graça do apostolado cristão e a narração do seu santo evangelho são marcos rogai por nós para que sejamos iluminados pela força do evangelho amém são marcos evangelista rogai por nós xalom adonai a paz de cristo jesus para todos vocês el shadai deus onipotente deus todo poderoso ele proverá acredite creia se for para o seu bem ele vai providenciar e maranatá como dizemos nós católicos ou maranata como dizem os protestantes evangélicos não importa é do aramaico dialeto de jesus e significa vinde senhor jesus um dia ele vai voltar e vai nos levar para a eternidade é o que esperamos para isso nos arrependamos de nossos pecados diariamente pensamos perdão a deus e jesus quando voltar vai nos dar a vida eterna onde viveremos na plena felicidade antes um pouquinho deixa eu falar antes de fechar aqui o nosso vídeo sobre o quarto domingo da páscoa um escrito que está na folhinha do sagrado coração de jesus 2021 o evangelho joanino emprega muitas imagens para falar de jesus a luz o pão a água neste domingo a liturgia destaca a imagem do pastor que é também uma referência ao bom pastor anunciado pelo profeta ezequiel sim é a mensagem de joão jesus é a resposta de deus para um povo que andava cansado ferido e oprimido por muitas injustiças ele veio para conduzir o seu povo a uma vida melhor e mais abundante contudo o que joão pede não é apenas a nossa fé em jesus ele nos convida principalmente a seguir o bom pastor participando de sua missão de devolver a vida e a esperança ao povo especialmente aos mais enfraquecidos peçamos pois adeus essa graça texto do padre marcos ramalho de americana são paulo xalom adonai a paz de deus bom domingo boa missa espero que as nossas igrejas estejam abertas para que os fiéis possam participar é a minha expectativa já é hora né de abrir as igrejas e lutar pela missa presencial tchau